A dita junta hoje, embora distanciado por interesses de sensibilidade, o que há de melhor em arquitetura, pintura, escultura, cinema, nos dias inquietos que todos vivemos. Ao inaugurar este Bienal, o Museu de Arte Moderna quis incentivar o trabalho criador, promovendo o contato em São Paulo, do mundo intelectual e artístico. Em nome do Museu de Arte Moderna, agradeço a vossa presença aqui, confiando na continuidade desta realização. Agora, palavras forfridas pelo Sr. Francisco Matarazzo, sobrinho, diretor do Museu de Arte Moderna, Solidaried inaugural. Sem dúvida alguma, que o fato mais importante desta semana, com repercussão internacional, foi a inauguração festiva, ontem à tarde, cerca das 18 horas, da primeira Bienal de Arte Moderna, realizada sob auspício do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Criada em 1951 pelo empresário Francisco Matarazzo Sobrinho, o Titilo Matarazzo, a Bienal de São Paulo foi uma das primeiras instituições do mundo dedicadas ao fomento e divulgação da arte moderna e contemporânea. A Bienal Internacional de São Paulo não nasce fora da história. Ao contrário, ela vai construindo, desde 1951, gradativamente, a sua própria história. A notícia de que o Brasil seria a sede de uma das maiores mostras de arte do mundo, gerou no país um clima semelhante a uma Copa do Mundo. E já na sua primeira edição, a nossa Bienal mostrou sua força. Enquanto a Bienal de Veneza, em 1950, na sua 25ª edição, reuniu 22 países, a Bienal Brasileira contou com a participação de 23 países. A Bienal de São Paulo é um dos agentes mais importantes, eu diria mesmo fundamentais, do sistema de artes mundial hoje em dia. E ela é um parceiro também absolutamente necessário para todas as instituições museológicas brasileiras na nossa tarefa de divulgação e de preservação da produção artística brasileira. A partir daí, a cada dois anos, o Brasil respirou o melhor da arte. De Jackson Pollock, a Anish Kapoor, todos os grandes artistas do pós-guerra passaram e continuam passando pela nossa Bienal. Além disso, a Bienal proporcionou inúmeras apresentações de gigantes do modernismo, como Picasso, Marcel Duchamp e de mestres como Van Gogh, entre muitos outros. A Bienal de Veneza Como muitas pessoas ligadas ao mundo das artes, eu posso dizer que a Bienal foi a base da minha formação. Com 10 anos, eu fui espectadora. Mais tarde, monitora. O primeiro trabalho que eu comprei, um dos primeiros, aliás, que eu comprei foi aqui. E aqui eu conheci os primeiros artistas da minha galeria. A sombra da Bienal fez-se à luz. A partir dela, cresceu o melhor de nossas artes plásticas. Surgiram alguns de nossos grandes talentos. São Paulo e o Brasil tornaram-se referências no mundo das artes. Pode-se dizer que a arte contemporânea no Brasil só chegou onde chegou graças às Bienais. A Bienal popularizou artistas como Di Cavalcante, Anitta Malfatti, Portinari, Volpe. E lançou novos talentos, hoje consagrados, como Sildo Meirelles, Ernesto Neto, Beatriz Milhazes. As Bienais ajudam a democratizar a arte em nosso país, a superar vícios e preconceitos, sacodem o passado, arejam o futuro. Eu cresci vendo as Bienais, desde pequena mesmo, desde criança. E depois, se eu me tornei artista aos 20 e poucos anos, com certeza foi por ter tido a experiência de ver a produção de artistas do mundo inteiro, expostas aqui, entender que a arte era um caminho, um modo de expressão. Eu acho que o Brasil é um lugar cheio de carências, então a Bienal faz essa ponte, faz um canal de comunicação. São 58 anos de Bienal e os números impressionantes. Em 28 edições, 159 países participantes, mais de 13 mil artistas, cerca de 60 mil obras e quase 7 milhões de visitantes. A Bienal é Brasil de primeiro mundo. Ela abre oportunidades, estimula a convivência das artes visuais com as artes cênicas, As artes gráficas, a música, o cinema, a arquitetura. A Bienal modifica a vida, os hábitos, a cultura, a política e a sociedade. Mas, assim como a cada edição, a cada obra, a Bienal se reinventa. O ano de 2009 marcou uma mudança importante. Uma nova diretoria foi eleita. Pessoas com forte conexão com as artes, com importantes trajetórias profissionais e muito bem relacionadas nos meios artístico e empresarial. A nova equipe está realizando um modelo de trabalho capaz de agregar as contribuições de todos os segmentos da sociedade com o objetivo de revitalizar e reposicionar a Bienal. Fortalecer sua saúde financeira. Realizar a 29ª edição em 2010. Expandindo seu papel e criando mecanismos de sustentabilidade. Eu acho que o envolvimento tem que vir de todas as classes. Tem que ser poder público junto com a iniciativa privada, trabalhando junto. E a gente precisa do apoio das escolas públicas, das escolas privadas. Porque sem a visitação, o nosso projeto educacional não tem sentido. A Bienal, ela é educativa em si. Claro que os setores educativos, as curadorias educacionais, elas trazem, elas estabelecem novas pontes. Elas trazem uma possibilidade de acesso diferenciado. Mas em si, a Bienal já nos possibilita deslocamentos e nos possibilita leituras do mundo e da arte que são uma experiência, que trazem uma experiência extraordinária para a nossa vida. A Bienal, mais do que tudo, eu acho que é um projeto de cidadania. Eu acho que é um projeto de inclusão. Eu acho que é um projeto de oportunidade, de mobilidade social. É muito mais do que um projeto de arte. Há sempre um copo de mar para um homem navegar. Esse é o tema escolhido para a 29ª edição, tomado e emprestado da obra do poeta Jorge de Lima. O foco da Bienal 2010 será promover o acesso e estimular o interesse pela arte contemporânea. E a meta é ter um público de um milhão de pessoas. A arte e a Bienal são instrumentos de inclusão, de transformação social e desenvolvimento econômico. Por isso mesmo, as ações educativas terão papel de destaque na 29ª Bienal de São Paulo. A Bienal é um olhar para o futuro. E o futuro da Bienal está em nossas mãos. Afinal, um país sem cultura não é um país. A Bienal é um país sem cultura. A Bienal é um país sem cultura.